Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz. Hoje aí tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil. No vídeo de hoje eu vou tá fazendo a masmorra aqui do Warmaster Ragnarok junto com vocês, beleza? Então antes de começar esse vídeo eu peço pra vocês deixarem um gostei e se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos pra gente tá batendo logo aí a nossa meta de inscritos, tá bom? 17 mil inscritos, tamo junto, vamos lá. Deixa o like de novo aí no vídeo se você não tiver deixado ainda e é isso aí galera. Bom, é o seguinte, vou tá fazendo essa masmorra do Ragnarok aqui. Eu já concluí o cenário 1 e o cenário 2, agora eu vou pro cenário 3 que exige raio, né? 2 estrelas. Cenário 4 é fogo, 3 estrelas. Cenário 5, metal, 4 estrelas. Cenário 6, magia, 5 estrelas. Bom, esse de 2 estrelas eu acho que eu consigo fazer, o próximo também eu acho que eu consigo. Mas eu não sei ainda a dificuldade dessa masmorra no final, porque até hoje eu não fiz nenhuma masmorra de Warmaster. Quem fez foi o Antonio Eagle, alguns amigos meus que estavam mexendo na minha conta no tempo que eu tinha parado, tá bom? Então vamos tá fazendo essa masmorra aqui. Se precisar eu equipo runas nos monstros que eu vou tá usando, ok? E vocês tão vendo que eu tô com 543 joias. No último vídeo eu tava quase zerado, né? Até gastei mais acelerando o... o Francis... o... meu Deus... o Marcos de Flambe, né? Pra upar ele e postar aqui no canal. Se você não assistiu o vídeo upando ele, vai lá assistir. É... eu já tô montando a estratégia, eu vou tá postando aí em breve no canal, tá bom? E o Ragnarok vai participar dessa estratégia. Então vamos tentar pegar ele aqui. E essas joias que eu tô, tô com 543, eu comprei nessa oferta hot aí. Que valeu muito a pena. E eu vou ganhar mais 600 e... tantas joias aí. Com a missão de... do Lorde Mobile que tava aqui no jogo aí eu completei a missão. Tô completando e vou ganhar. Tá bom? Então mais pra frente eu falo mais. Já vamos sem delongas lutar aqui. Primeira batalha. Ó, os monstros que eu vou usar são esses. É... como vocês tão vendo eles tão sem células. Então se... sem células não, sem runas. Então se precisar eu equipe a Goa Runa. Por enquanto eu vou deixar... Ah, não vou deixar nada. Essa aqui... Vou tirar essa Runa 3 aqui. Porque pelo amor de Deus, né? Deixar Runa 3 também. Vou colocar essa de força e vida. Vou colocar uma de força. Ah, velocidade eu não tenho tanta coisa. Vou colocar velocidade e vida. Beleza, eu deixo assim. Vai, então bora. Primeiro os inimigos são bem fáceis, bem tranquilos. Mas depois começa a dificultar. Oxi, que isso? Ah, beleza. Transformou todo mundo em BB. Eu não sei os ataques desse bicho. Deixa eu ver. Remar os efeitos. Dá o WC. Uma rodada extra. Remar todos os efeitos. Aplica imunidade. Entendi. Beleza, então vamos lá, então. Vamos matar todo mundo. E a GG. 36 mil de vida. O grupal dele é louco. Talvez eu consiga ir longe nessa masmorra. Sem ter que equipar runas. Vamos aqui, então. Tentar fazer essa masmorra todinha. Nesse vídeo. Mas é uma masmorra bem extensa. Então no momento que eu perder aqui, eu vou tentar equipar runas e continuar. É bem extensa, velho. Bem extensa mesmo. Com essas esferas heróicas, eu não sei se dá pra finalizar a masmorra toda. Mas eu acho que dá. Jovem pra todo mundo. Usa a mesma estratégia. Dá o dobro de dano em rodada extra. E usa o grupal. Já mata todo mundo. Beleza, então. E o bom é que você vai ganhando na roleta, né? Células elementares de trovão, velho. O que vai ajudar muito. Tem vários monstros de trovão pra topar. E principalmente esse monstro aqui, ó. O Neobock. Que ele é muito bom. Eu nem sabe os ataques dele, na verdade. Mas ele é bom. O louco da imunidade aqui. Beleza. Esses efeitos aleatórios tem vez que trola, hein. Por isso que eu fico bem ligado. Tá. O que a gente vai fazer? Vamos matar o Dr. Victor. Porque ele é perigoso. 61 mil de vida que tirou. E o Exo já finaliza tudo. Beleza. Por enquanto tá tudo fácil, né? Mas vai começar a dificultar daqui a pouco. Porque o quanto eu vou andando na masmorra. Os inimigos vão ficando mais fortes. Os efeitos que começam, né? Quem não sabe. No início de uma batalha na masmorra de Warmaster. Sempre tem um efeito aleatório que vai pros inimigos. E pra você também. Por exemplo, nessa aqui, ó. Imunidade a controle a todos, ó. Todos estão imunes a efeitos de controle. A tordoar a possessão e congelamento. Todos. Até os inimigos. Então tem sempre esses efeitos aleatórios aí pra todo mundo. Então tem vez que trola muito. Tem vez que dá evasão pra todo mundo. Aí trola muito, velho. Então muda o rumo da batalha completamente. Por enquanto tá tudo de bom. Porque os monstros não são níveis runados. Com estrelas, né? Nível 105, 110. Mas daqui a pouco começa a dificultar. Enquanto isso, vamos só recolher, né? Aqui as células elementares de trovão. Que é muito importante pra gente tá runando. Pra evoluir os monstros de raio. Vamos continuar. Os monstros são nível 90 ainda. Imunidade a controle, tá bom? Tu faz a mesma estratégia. Double de dano, rodada extra, grupal. E finaliza tudo. E por enquanto tá assim, galera. Bora continuando aqui. Colocar uma musiquinha. Quando ficar difícil. Ó, dois elementos. Eu volto. Ó, dois elementos. Ó, pessoal. Agora os monstros já tão nível 95. Antes tava nível 100, ó. Eles já tão... Antes tava em 90. Eles já tão começando, ó. Começando mais rápido que eu. Ó, louco. O bicho nível 95 é mais rápido do que eu. Ó, louco. Mas... Então tá começando a dar uma dificultada. Mas mesmo assim, não tá tão difícil assim não, ó. Os inimigos são de high. Então tá dando fraco o dano, né? Infelizmente. Mas dá pra continuar de boa, velho. Continuar. Eita, errou. Tá. Beleza. Tá de boa. Vamos continuar aqui. E, velho. Eu vou ganhar muita. Se eu completar... Conseguir completar essa masmorra. Eu vou ganhar muita... É... Elementio de trovão, olha. Três, velho. Três. Então, assim... É uma masmorra que além de dar células do... Do armácio pra você upar ou fabricar. Além de... Além disso te dar elementos ou células elementares do elemento. Então é muito bom. Vamos lá, então. Teve que carregar. Ah, tá todo mundo que vazão aí, ó. Esse efeito trola muito. Então o que a gente faz? A gente... Usa o dobro de dano. Rodada extra. Remover os efeitos. Beleza. Vamos usar isso. Já mata você. Agora a gente vai ter que carregar. Porque eles todos estão com... Deixa eu ver se tem algum ataque aqui. Tira os efeitos positivos. Não, nenhum. Então eu vou dar evasão pra mim mesmo. Pro Alex Bonner. Agora eles vão atacar. Beleza. Tá de boa. Agora a gente já mata o Holter. Ele vai refletir o ataque. Mas foi fraco. Porque eu sou de trovão. E já mata aqui todo mundo. Beleza. Começou a dar uma dificultada mais pelo efeito. Na evasão no começo, como eu disse. Já no início do vídeo. Trola muito. Então fiquem espertos. Quando vocês forem fazer uma masmorra Warmaster. Esses efeitos podem trolar muito. Ainda falta muito, velho. Muito, 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 muito. Vou colocar no x4 aqui, tá galera? Vai ficar mais rápido. Mas aí ó. Deu evasão pra todo mundo. Mas é porque demora mesmo, velho. Vamos lá. Já mata você. Todo mundo tá com evasão. Então usa a mesma estratégia. É só dar evasão pra mim mesmo. E espere eles atacarem. Porque é a única coisa que a gente pode fazer. Dar imunidade ao controle pra todo mundo. É o que a gente tem pra fazer hoje. Então já ganhamos aqui. Beleza. Véi, essa evasão. Se quando eu estiver mais na frente da masmorra. Os inimigos ganharem evasão, velho. Eu vou me ferrar. Porque os inimigos mais pra frente. Vão ser muito mais runados. Mais com estrelas. Nível acima de 100. Então vai ser bem mais difícil. E eu espero que... Eu não tenha que colocar runas muito nível alto. Pra ganhar desses caras. Mas eu acho que vai ter que ser o jeito. Vão matar aqui a Guiate. Vão ter que carregar. Dar evasão pra mim. Mesma estratégia. Eita. Atordoou o meu Exo. Beleza. Atordoou o meu Exo. Mas... Já matamos aqui todo mundo. Então tá de boa. Tá começando a ficar mais complicado. O Exo foi atordoado. Primeira vez que acontece isso aqui nessa masmorra, né. Os inimigos tão começando a causar mais dano em mim. Perigoso até matar um monstro meu com um ataque. Já que nessa partida anterior tinha monstro de terra. Nessa aqui também tem. Então meu Exo... É... Todos os meus monstros são de raio. Então eles podem sofrer muito. Já que... Terra dá crítico em raio. E agora os inimigos são... São devagar, né. Então a gente tem que esperar eles atacarem. Já que eu não tenho nenhum ataque que remove os efeitos positivos. Dos inimigos. Então a gente só tem que esperar, velho. Infelizmente. É o que a gente tem pra fazer. Aí aqui a gente dá evasão pra mim. É o que a gente tem pra fazer aqui. E agora eles vão atacar. Eu acho que meu Exo vai morrer. Não, não morreu. Sofreu muito dano, mas não morreu. Mensagem da nova BR. Já usa o grupal e já mata. Beleza. Ok. Os inimigos agora eram mais lentos. Eles estavam com evasão. Então a gente não podia usar ataques. Já que eles desviam de todos, né. Os ataques. Então a gente tem que esperar eles atacarem. Mas não deu muito errado não. Deu certo. A gente ganhou. Tô com 1656 esferas heróicas. Eu sinceramente não sei se vai dar. Pra chegar até o final. Mas se não chegar até o final. Vai chegar até bem perto. Ó. 54 mil de vida. Tá. Double de dano. Rodada extra. E recarrega. A gente não tem nada pra fazer aqui também não. Porque os inimigos são lentos também. Tá bom. Eita. Atordou o meu... Atordou o Neobock. Tá bom, né. Uso grupal. Eita. Preula. Refletiu o dano. Beleza. Tá. Calma. Eita. Esse bicho tá com provocação. Esse bicho tá com provocação. Refletidor de dano. Vamos atordoar ele. Beleza. Ganhou escudo. Tá bom. Já mata todo mundo. Beleza, pessoal. Beleza. Beleza. Não tinha visto aquele efeito. Refletidor de dano. Mas deu certo. Do mesmo jeito. Ganhamos ainda 3 células de trovão. E tem algumas... Muitas batalhas aqui ainda, né. Acho que esse vídeo vai ficar meio grande, velho. Mas vamos lá. Eita. Eu coloquei no manual sem querer, velho. Que droga. Calma aí. Oxe. Por que que eu ataquei de novo? Ah, acelerou. O que que é esse efeito aqui? O inimigo fica vulnerável ao ataque de trovão. Fica vulnerável ao ataque de luz. Tá cego. Retarda. Fraqueza metálica. Fraqueza lendária. Tá, né. Tá bom, né. Ganhamos aqui de qualquer maneira, pessoal. Eu vou olhar quantos minutos tá esse vídeo. Porque se demorar muito a memória vai encher. Eu vou ter que escolher umas coisas. Já volto. Então vamos continuar aqui, galera. Opa. Áudio do jogo alto. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Ó, monstro nível 105. Tá subindo, hein. Cês tão vendo aí a diferença, né. Beleza. Double de dano. Grupal. Grupal. Beleza. Mas cês tão vendo aí que tá ficando mais difícil. Então se você pensa em fazer alguma masmorra. É... De Warmaster. Já fica esperto que vai tá... Cê vai ter que ter monstro bom, hein. Vai ter que ter monstro bom pra terminar. E olha, eu ainda tô bem longe do fim dessa masmorra. Então os monstros vão ficar bem mais fortes. Full 130. É, full 130 eu não sei, né. Mas vão ficar mais fortes. Tá. Vamos lá então. Double de dano. Grupal. Grupal. E o Alex Bonner finaliza. Tá. Mais pra frente eu acho que eu vou ter que equipar runas no Nelbok e no Alex Bonner. Que é o monstro de baixo e de cima. O Axel já tá runado então não precisa mexer. Mas... Vamos ver aí. É... Eu acho que eu nem vou conseguir chegar no final na verdade. Eu tô gastando aí 80 esferas heróicas por partida. Depois eu vou fazer as contas de quantas partidas tem. Eita. Tinha que dar cegueira total pro meu Axel, né. Tinha que dar cegueira total. Vou diminuir aqui porque tá muito rápido. Felizmente deu cegueira total pro meu Axel e ferrou. Ferrou. Tá. Cego, cego. Tem algum ataque que remove os efeitos negativos dos aliados? Não. Nenhum. Então vamos tentar atordoar todo mundo. Caraca, velho. Bicho tá cego. Não, ele nem tá cego. Ele é imune à cegueira. Nossa, o bicho errou isso tudo. Tá. Vamos dar o Double de dano. Vai remover a cegueira de si mesmo. E usar o Grupal. Beleza. O Axel ainda ganhou regeneração de resistência. E ganhamos. Tá. O Alex Bonnet trollou ali, né. Deu uma errada. Só acertou na... 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 Laulau. Infelizmente, né. E ele nem tava cego nem nada com nenhum efeito. Quatro? Ô, louco. Ó. Uma, duas, três, quatro... Uma, duas, três, quatro, cinco... Meu Deus, calma aí. Uma, duas, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze... Treze, treze, quatorze. Quatorze, pessoal. Quatorze. Tem quatorze batalha aqui ainda. Vamos lá. Redução total de dano, mas dá pra remover. Fraqueza lendária e redução total de dano. Destridor de escudo, redução de dano e luz fraqueza. Beleza. Vamos ganhar o Double de dano, rodada extra. E já vai remover o efeito negativo nosso. E a gente já pode usar esse Grupal. Bem topzera esse ataque que ganha rodada extra e remove os efeitos negativos. Porque vai ajudar muito nessa masmorra, já que no início tem efeito negativo. O Axel cego, né? Não sei como que ele tá cego aqui. Ele nem tá com efeito cegueira. Mas errou de qualquer maneira. Vamos dar evasão aqui pra mim mesmo. Vamos fazer o que aqui? Ah, vamos matar o Mega Polaris, ganhar Double de dano pra todo mundo. E o Axel já finaliza a batalha com oitenta mil de dano. Tá. Tá bom, pessoal. Agora faltam treze batalhas, tá bom? Acho que faltava quatorze antes, né? Não sei. Não lembro mais. Então treze. Treze vezes oitenta? Dez vezes oitenta dá oitocentos. Mais oitenta, duzentos e quarenta. Oitocentos mais duzentos e quarenta. Mil e quarenta. É, mais ou menos mil e quarenta esferas heróicas pra eu terminar a masmorra aqui. Se todas as batalhas continuarem custando oitenta. Não sei se vai continuar. Ó, ganha refletidor de dano todo mundo. E eles também. Então eles vão refletir aí a habilidade, não o dano. Então eu vou ganhar o Double de dano. Ah, e vamos usar o grupal. O grupal deles vão ser mais fraco. Porque eles não estão com o Topo de dano, ó. Então vai ser bem mais fraco do que o meu. E eu ainda ganho duas rodadas extras. Por quê? Eu usei o ataque que dá rodada extra e dobro de dano. E eu refleti esse ataque em mim mesmo. Então eu ganhei duas rodadas extras no final. Já vamos matar aqui a Ogma. E só falta o Hotter's Patch. Não, o Hotter's Barguage pra eu matar. Já matamos, então tá bem de boa. E é boiá, vitória. Tá. Esse ataque que dá o dobro de dano pro Nelbok e rodada extra tá ajudando muito. Eu não sabia que esse monster era tão bom assim, velho. Dá até pra pensar em runar ele. Já que ele veio com três slots abertos, se eu não me engano. Eu acho que eu não vou conseguir completar mais, mano. Eu tô com 1096. Não, dá. Dá, 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 dá. Dá pra completar. Dá, 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 dá.